Fala pessoal, tudo bem com vocês? Onde eu tô aqui hoje? Tô aqui na sala de treinamento que a gente improvisou aqui e juntamente com o Pedro dando treinamento na parte de irrigação localizada, da rembante tô ministrando aqui a parte de pivô central tá? E tô mostrando aqui um pouquinho do meu dia a dia aqui na pivô aqui a gente tá fazendo um treinamento pessoal que entra, né? pra tá adquirindo, olha aqui Pedro fez aqui essa parte pra gente testar a válvula reguladora eu vou mostrar aqui com mais detalhe, peraí pessoal ó aqui é simulando o pivô então a gente tem uma válvula reguladora antes e depois, tá? Então quando a gente liga o sistema o sistema aqui tem uma caixinha que dá pra funcionar tem um emissor aqui, nesse caso é o IOB, posso colocar qualquer um e eu consigo ver se essa válvula está estragada ou não então, né? a diferença de pressão por exemplo, se essa válvula aqui ela tem que deixar passar um bar eu vou ver aqui, ó se der um bar, ela tá funcionando se der mais de um bar quer dizer que ela não está funcionando é assim que a gente testa a válvula reguladora de pressão tá? hoje eu estou aqui em Goiânia fazendo esse treinamento tem aqui, ó é bastante material olha a mesa eu vou mostrar aqui vocês a mesa aqui o Pedro estava anterior a mim olha o tanto de espessor que a gente tem pra irrigação os painéis controladores aqui da Rembanj tem muita coisa aqui tá? o link Wi-Fi pra você controlar pelo celular tem muita coisa legal viu pessoal? depois eu vou fazer um vídeo aqui com ele ver se eu mostro um pouquinho aí do treinamento que a parte que ele dá beleza? então acompanha aí eu vou estar divulgando um pouquinho do meu dia a dia aqui nos treinamentos fala pessoal eu aqui de volta olha quem está aqui do meu lado e aí pessoal tudo bem? Pedrão aqui da Rembanj olha só nós vamos mostrar aqui eu vi umas coisas legais aqui eu vou perguntar umas coisas pra ele pensando em vocês tá bom? e se vocês têm mais alguma pergunta escreva aqui no comentário que eu vou fazer mais perguntas pra ele nos próximos vídeos pessoal olha só o que eu achei aqui Pedro deixa eu ver essa mangueirinha aqui bem fininha olha a espessura do meu dedo que material que é esse? o que que é isso? Pedro? pra que que serve? esse aqui é o tubo gotejador hand drop da Rembird ele é um tubo gotejador ou seja os gotejadores já vem inseridos soldados internamente dele a gente está vendo um furinho aqui mas tem um gotejador do tipo Bob's aqui beleza espaçamento 30 em 30 a bobina vem 100 metros tá? a vazão dele gira em torno de 1 litro e meio por hora e qual que é uma das grandes vantagens dele? que ele funciona com baixíssima pressão qual a pressão de trabalho que seria bacana pra ele já começar a trabalhar? o mínimo dele é 6 mca ele se comporta muito bem com 6 mca e o comprimento máximo 28 metros e olha que interessante pode deixar no sol não resseca material bem firme e é um tubo não precisa inserir não é isso? não o gotejador está aqui dentro 30 muito bom e barato cabe em qualquer lugar né Pedrão? cabe em qualquer lugar aqui tem 100 metros isso aqui? 100 metros ele tem a cor da vegetação da terra na verdade tem todas as conexões conector inicial esse aqui é um conector de? de meia para 8 milímetros ah então aqui é 8 milímetros isso e aqui é meia isso ok e assim no caso você falou eu com a caixa com 6 metros de altura eu posso ter esse comprimento dessa linha de até quantos metros? 28 metros 28 metros se eu tiver um pouquinho se eu tiver bomba se eu quiser usar com bomba alguma coisa eu tiver aí sei lá uns 2 kg de pressão eu vou usar ele por quantos metros? por volta de 36 metros ah ok então ele é muito bom para caixa d'água não é isso? é uma boa opção ele funciona com baixa pressão e lugares onde o spray não vai e você quer fazer uma coisa discreta bonita o hand drop da hand board funciona muito bem uma cerca viva sim ah e detalhe ele tem joelho ele tem T tem a união tudo nos 8 milímetros tem tudo 8 milímetros para atender esse tubo gotejador um custo mais barato é barato é barato é coisa boa bacana demais o que temos mais aqui tem uma outra peça aqui que eu queria não é um nome esquisito Swing Swing Pipe é isso? é um nome estranho né? fala pessoal esse aqui é o Swing Pipe da Handbird tá? é Swing Pipe na Handbird na Nandangent chama de Funny Pipe ou tubo flexível ou mangueira para aspersor o que consiste nesse produto? ele é um tubo para alta pressão flexível mas ao mesmo tempo rígido a parede dele ele é bem grossa parece uma mangueira mas ele é mais rígido mais duro ok? é bem áspero assim e a parede é bem como se diz bem mais grossa né Pedro? bem mais mas por que a parede dele tem que ser grossa? porque é o Swing Pipe que faz a ligação de pressão do aspersor que fica enterrado ou seja você deriva da tubulação PVC que está enterrado para o aspersor de paisagismo um rotor um spray algum emissor que esteja enterrado então assim ele tem que ter essa parede grossa porque lá embaixo tem raiz de árvore raiz de planta tudo fazendo uma pressão para fechar ele então ele tem que ser muito muito parrudo tá? e também tem que aguentar a pressão que chega lá no emissor então se colocar PVC poderia quebrar e o Swing Pipe ele funciona como amortecedor é assim ele faz uma junta articulada né deixa eu tirar ele aqui então por exemplo se o PVC está passando lá embaixo né e o aspersor está aqui nessa extremidade e passa um carro em cima um trator alguma coisa ele faz essa articulação tá? entendi ele é um polietileno virgem tá? ele vem dos Estados Unidos dessa forma é uma matéria-prima virgem tá? então não tem nada de material reciclado aqui no meio então ele foi feito para aguentar a pancada mesmo tá? ele foi feito para isso para isso que serve beleza pessoal eu vou mostrar para vocês como que isso é feito nas conexões o Pedro tem ali para vocês isso aqui então é utilizado para a irrigação de paisagismo é a ligação de pressão dos emissores para paisagismo ok vou pegar uns conectores nós vamos mostrar lá como que é feito tá bom?